Já é carnaval e os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre no Porto Seco começam a partir das 9h30 da noite. E nas estradas, os serviços de segurança e fiscalização projetam um grande fluxo de veículos, pelo menos até às 11h da noite. 70 mil carros devem deixar a capital nesta sexta e outros 80 mil no sábado. Hoje cedo, quando a Freeway deveria estar tranquila, metalúrgicos da GM fizeram um protesto em frente à montadora, pelo pagamento do plano de participação de resultados da empresa. A rodovia chegou a ter 4 quilômetros de engarrafamento. O transtorno foi só para quem conseguiu antecipar a saída para o litoral. Às 9h da manhã, o fluxo já estava normalizado no quilômetro 70, em frente à GM em Gravataí, depois da intervenção da Polícia Rodoviária Federal. Estavam bloqueando o acesso à GM, refletia nos funcionários, estavam chegando para o turno da manhã. E refletia na Freeway, que gerou em torno de 4 quilômetros de lentidão. O litoral é o principal destino de quem vai viajar no Carnaval, de carro e de ônibus. Além dos 780 horários regulares na rodoviária de Porto Alegre, outros 380 ônibus extras foram colocados para atender a demanda. Mas pode faltar passagens. Aquelas pessoas que ainda não compraram seus bilhetes vão ter que ter paciência ao chegar aqui no terminal rodoviário, não vão encontrar o horário desejado. E aqueles que deixarem para o final da tarde, noite, começo da noite, vão ter que alterar o seu dia de viagem, porque não conseguirão viajar no dia de hoje. Aproveitando o movimento, agentes de órgãos de segurança entraram nos coletivos para chamar a atenção para o uso do cinto. Há muitas pessoas que não usam, acham que não é necessário, se sentem seguras dentro dos ônibus. Mas isso não é verdade. A gente não quer que aconteça o acidente, mas se um acidente acontecer, nós que estamos dentro do ônibus temos a obrigação de estarmos preparados. Prevenir é a gente pensar as coisas na frente. Prevenir, exatamente. É a melhor coisa que existe. Depois não adianta mais. É que o carnaval costuma ser um dos mais violentos feriados nas estradas de todo o país. Nos últimos cinco anos aqui no estado, a média foi de quase seis mortes nas rodovias a cada dia. São esperados pela freeway 180 mil veículos. 70 mil somente hoje, principalmente a partir de agora, no início da tarde. O acostamento deve ser liberado entre os quilômetros 60 e 75 em caso de congestionamento. Entre 15 horas, 16 de sexta, até as 23 horas, muito movimento e lentidão. E sábado pela manhã, seis da manhã até uma da tarde, vai ter movimento intenso. Quem conhece a estrada pode pegar de madrugada, mas só para quem está descansado e é tranquilo para dirigir à noite. Mas não se iluda, vai ter movimento forte, mesmo assim, de madrugada. E a ida para o litoral pela freeway neste carnaval vai contar com um trecho de 15 quilômetros com acostamento, sendo utilizado como faixa adicional entre o quilômetro 75 e 60 em Gravataí. Mesmo que já ocorre, em parte, para quem trafega no sentido Porto Alegre. Agora vamos conferir ao vivo como é que está a movimentação na BR-290 das câmeras da concessionária que administra a rodovia. Neste momento, passa o quilômetro 53 da freeway, junto à fábrica da General Motors, em Glorinha, mais de 50 veículos por minuto rumo ao litoral. Fluxo ainda mais intenso no quilômetro 89 da rodovia, em Cachoeirinha, próximo ao acesso a Canoas. 63 veículos por minuto seguem em direção às praias.